Vamos aqui na arena, agora é 5 horas e 20 minutos, cedo pra caramba e já tá cheio. Já tem muita gente aqui na arena e, gurizada, sinceramente, hoje começou a bater aquela deprê, aquela bad, começou a bater aquele choque de realidade que a gente vai perder realmente no Zito Soares. Ano que vem não vamos ter o homem aí no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil e, cara, hoje eu só espero que ele faça pelo menos um gol, hoje vai ter uma homenagem pra ele. Hoje a gente vai ver, vamos ver o que a gente vai conseguir tirar de conteúdo aqui, o que vai acontecer até o final da partida, vai ter coletiva do Soares, vai ter muita coisa. E o Filipão? Tá aqui do meu lado, Felipe. E aí, Filipão, o que tu acha que vai acontecer hoje? Antes de mais nada, Filipão, antes de mais nada, palpite pro jogo. Palpite é 3x0 o Grêmio, 3 gols de Luizito Soares. Façam que nem o Filipão e façam as apostas de vocês lá na aposta ganha, gurizada. Pega, entra aí no site, vai estar o link aí no comentário fixado e também no QR Code aqui na tela. Vai lá e te cadastra que tu já ganha 5 reais de barbada, irmão, de barbada. Olha os guris aqui atrás, olha os guris. Olha a gurizada aqui, ó. E aí, mano? Fala aí de novo, tem o palpite, vamos ver se tu fala o mesmo palpite que tu falou antes. Gurizada, quanto é que vai ser o jogo hoje? 3x0, 3 gols do Luizito. Aí, mano. 3x0. 3x0, 3x0 do Luizito também? Não. Não? Quem vai fazer o jogo? Não, dois do Luizito e um do... Eu, tio. Do Ferreira. Ô, tio, eu, tio. Um do Ferreira no segundo tempo, um do Soares no primeiro e... Um do... Nata Fernandes, de repente? Não, não também. Do Cristal. Do Cristal. Então, mano, quanto é que vai ser o jogo? 3x0 o Grêmio, 3x0 do Soares. E tu tio? 3x0, mais um retiro aqui do ônibus pra terminar com o... Chave de ouro, ó. Hoje é 3x0 o Grêmio, 2x0 o Soares e um do Vila-Sante. Que momento? 2x0. O gol de quem? O gol do Ferreirinha e de quem mais? Suárez. 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 É, mano. 3x1 o Soares, pra fechar a passagem. É isso aí. 3x1 o Soares, o Vila-Sante e o Ferreirinha. Aí, pra eles, vai ser o VEGETE. Ah, isso aí. 2x1 o Cristal do Soares. É isso aí. Tu, Filipão? Tá chorando, tá triste. Hoje é um dia triste, né, Filipão? Não sei o que falar, não tem. Hoje é um dia triste. Não sei. Qualquer gol do Luizito, 5x0. 5x0. É o natural, né? É o natural. Quando é que vai ser o jogo hoje? 2x1. 2x1? Vai ter o Soares, será, hoje? O Soares? Vai ter dois deles. Um deles. Ah, um deles. E o outro? Ferreira. Ferreirinha. 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 2x0. 2x0. Eu sei o amigo da Varane, pra ela, ínti. Ela falou que vem ínti mesmo. É, meu, ah, brigadão. Muito caro de mate, cara. É, muito caro de mate. Brigadão, de verdade. Amigão, hein? Não, muita gente, tem muita gente, não é assim. É, tá, obrigado, de verdade, de verdade. Se não te conhecia, eu te conheci agora e defunda mesmo. Vou mostrar o assunto a ele. Ele não era muito... Ah, não é muito YouTube. Não é muito YouTube. Brigadão, de verdade. Só mais antigo, né? 3x0. 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 3x0 do canal do Noteg, tamo junto. 3x0, um gol do Ferreirinho e dois do Soares. Do Cristaldo, do Ferreira e do Soares. É isso aí, hein? 3x0, Grêmio. 3x0 do Soares. Eu tô... Eu tô... Qual tá o nome mesmo? Lucas. Eu tô na mesma do Lucas. 3x0, 3 gols do Luizita, hein? Ah, eu tô na dúvida também. O meu e 3 gols. Meta nesse vídeo, 100 mil likes. Oh, 100 mil likes. Eu queria, hein? 10 mil visualizações. Ah, tá bom, tá bom. Tá mais real. 4x1. 4x1, mano. Gol de quem? 2 Soares e 1 Ferreira e 1 do Nota Fernandes. Aí sim, hein? Ó, 4x1 é bom resultado. O Vasco já tá rebaixado. É, tá rebaixado. O Vasco é tudo ou nada? Nada. Não, segunda divisão. É isso aí, mano. Não se cria aqui na areia. Não adianta, né? Se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho. Como é que é? Fala aí, fala de novo. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. É isso aí. O Murisado já falou, tá falado, né? E aí, Filipão? Fala aí, mano. Agora a análise aí do Filipão. Felipe Camargo. Fala aí, meu irmão. Minha análise é que eu não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. É, mano. Nós temos que aceitar. É isso, Nanteg. Cores bem vãs. Seu nome de verão. Poxa, velho. Cara, o que nós vamos falar, né, cara? Maior contatação da história do Grêmio. A gente desfrutou. A gente falou no Papo Copeno uma teoria também. Cara, que é o seguinte, ó. A gente não falou isso ao vivo. Então eu vou falar pra aproveitar. Não? Não, não falou. É o seguinte, ó. Ah, é verdade. Não foi ao vivo. Não falamos. Então é o seguinte, cara. Também tem um lado bom, que eu acho que eu vou passar pra cada gremista que tá pensando nisso hoje, nos pedidos Soares. Às vezes é bom terminar por cima. Às vezes é bom terminar antes que aconteça alguma coisa. A história foi bonita do começo ao fim. Então é bom terminar. Eu sei que é ruim. É doloroso. A gente queria ali o Soares da Libertadores e vai que ele não ganhe. Vai que não dê bom. Então vamos terminar essa história de uma forma bonita, por cima. É assim que eu acho que é o final feliz que o Luizito Soares no Grêmio merecia. Realmente, claro. A gente queria também uma Libertadores. Seria bom o título de expressão. Mas, cara, a história tá bonita. Quem sabe se ele não conquistasse a Libertadores e a gente ficasse decepcionado realmente. Então tem esse lado. Tem esse lado também. Então, cara, não vamos ficar tão tristes. Vamos agradecer por ele ter feito parte da história. Lembrando que ele enalteceu o Grêmio cada vez mais mundialmente. Então vamos esperar agora que venha um outro centroavante. A altura, ou pelo menos quase a altura, de Luizito Soares. Fala aí. Qual é o teu nome, mano? Qual é o teu palpite para o jogo de hoje? Meu nome é Pietro. Eu sou de Santa Maria. E meu palpite é 3x2 para o Grêmio. 3x2. Ô, mano. Santa Maria. Hoje é teu primeiro jogo no Grêmio. Primeiro jogo que eu vou olhar. Tá ansioso, tá um pouco triste que o Soares vai estar saindo. É triste que a gente sempre vai ficar com o Soares. Vai embora um craque, né? Mas feliz de ver ele, né? É verdade. Fica feliz do que aconteceu. Uma última oportunidade, pelo menos, para ver o homem que vai estar aí pela primeira vez. Sim. Vendo o jogo na arena. É uma felicidade para mim. Eu fico muito feliz que minha mãe me trouxe. Poder ver os craques do Grêmio, né? Então... Vai ter gol do homem hoje? Vai ter gol do Soares? Vai, vai fazer dois gols. Dois gols. Vamos junto, mano. E aí, Notag? Tudo bem? Meu nome é Cristiano. Vim de Lajado, cara. Sou ador de sangue há mais de 10 anos. Por eu não ter uma comprovação na carteirinha aqui, que eu doei mais de três vezes no ano, não aceitaram a minha meia entrada. Eu paguei a entrada inteira porque eu sou apaixonado pelo Grêmio. Hoje é despedida do Soares. A minha amiga é a mesma coisa lá na fila. É um desrespeito com o torcedor. Eles não podem exigir que um doador de sangue, que vai lá com o delivery espontânea vontade, fazer uma doação, tenha o mínimo de doações que eles acham que a gente tem que ter. Não é assim, meu. Tá bom? Dá alegria. Isso aí, dá alegria. Vamos junto, mano. Obrigado, meu. Palpite pra hoje, mano. Cara, hoje vai ser um jogo dos Soares, despedida, mas é um jogo embaçado que o Vasco vem querendo ganhar também, dois a zero, dois a zero, dois do Soares pra nós ficarmos felizes de meia vida. Boa, mano. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado, mano. Fala aí, mano. Fala aí. Vamos, meu. O Conte vai ser um jogo hoje, mano. Essa luta, dois a zero, dois do Soares. Rui do Tinha, Grêmio. Vamos. Boa tarde, meu nome é Henrique Siqueira, sou de Carazinho. Carazinho é Grêmio. Três a um Grêmio, dois do Soares e um do Kahneman. Desculpa, Kahneman. Ô, mano, e preparado pra ver a despedida do Soares hoje, né? Cara, a gente tá assim, ó. É foda. Dá uma tristeza, né, cara? Hoje de manhã, assisti uns vídeos dele, era 5 horas da manhã. Chorei, eu e minha esposa. É complicado, né? Amor. Vou chamar aqui. Minha esposa aqui. A gente chora, ó. Ó, todo dia a gente vê a chegada dele na arena, a apresentação. O homem é foda, é foda. E quem tu acha que vai vir pro lugar, vocês acham? Gostaria de quem, pelo menos? Lukaku. Lukaku? Ó, diferente, hein? Lukaku. Cara, um bom nome, hein? Lukaku. Mas eu acho que vai vir o... Agora não lembro o nome, vamos ver. Daqui, brasileiro? Não, é argentino. O River. O River? O Borré? Não. Mas eu quero o Gabigol. Olha só. Gabigol. Pra no Grenal quebrar com eles. Pois é, eu tava falando até num vídeo passado que... Pô, o Gabigol não chegou a faltar com respeito com o Grêmio. Ele só provocou do futebol. O jogador que a gente precisa. É, o jogador que precisa. Um jogador mais de provocação, né? Quem pega a camisa e diga, aqui não. Aqui não, vocês não se criam. É, exatamente. Eu gosto desse ponto aí também. Funesmore. Ah, Funesmore. Tá jogando muito no Monterrey. Artilheiro. Pois é. Não, no metedor de gol. Esse cara sim. Esse cara é bom. Esse cara sim. Pode ser o nome. Tá na mira do Grêmio. Funesmore. Esse aí tá na mira do Grêmio. Faz o que minha esposa falou. Gabigol. Traz os dois, azar. Não é o patamar do Soares, mas para o Brasil. É, com certeza. Para o Brasil. Com certeza. Tem bons números. Para o Brasil, certamente. Obrigado pra meu cunha fazer uma chamada de vídeo. Ao vivo pra ti. Boa, boa, boa. Vamos. Claro, cara. Tá bom, Patrícia. Tu teus vinte e eu zumbi. Ah, valeu. Tá, brigadão. Ei, mano. Bom de quem hoje? Palpite. 2x0 o Grêmio. Três gols do Soares. Olha aí. Tem o palpite, mano. 2x0 o Grêmio. Três gols do Soares. 2x0 o Grêmio. Soares e Ferreira. Aê. Tem o palpite. 2x0 o Grêmio. Soares e Ferreira. Aí sim. Tem o palpite, mano. 3x0 pro Grêmio. Dois gols do Soares e um pro Ferreira. Aê. E aí, Cruzada. Achamos o Matheus novamente aqui. Lá da Bahia. Algumas pessoas comentaram, né? Pô, o cara é da Bahia. Torce pro Grêmio. Como assim? Como é que é essa história aí, Matheus? Eu nasci nas Missões e aos três anos de idade, meu tio, meu padrinho, tradiciono na minha família dos Caifes, lá da região das Missões. Torcei pro Grêmio. Aí aos três anos de idade ele me deu uma bola. Do Grêmio nunca mais deixei de ser gremista. Aí aos sete anos nós fomos embora pra Barreiras na Bahia, mas a paixão nunca deixou de ser. A paixão é sempre Grêmio. Grêmio é onde você estiver, velho. É Grêmio em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza, mas na Bahia. E agora, Matheus, a despedida do Soares, tá emocionado? Quando é que tu acha que vai ser o jogo? Como é que tu acha que vai ser esse sentimento pós-Soares aí, depois dele sair do Grêmio? Cara, igual da outra vez, você falar que tem o Soares aí, a gente se emociona porque é o quarto maior atireiro da história em atividade. Cara, é surreal ter o Soares aqui hoje. Então, pra ele ir embora, eu espero que seja... Com aquela postagem que você fez, acordado, o Messi e tal, espero que se realize, que ele não vá embora. Cara, porque essa lacuna, igual o Renato falou, pra se preencher, vai ser muito difícil, muito mesmo, muito difícil. Eu espero que o jogo seja 2x1. São o fio dele hoje? Com certeza, são 2, são 2, melhor ainda. Valeu, Matheus. Valeu, um abraço a todo mundo. Valeu, um abraço! Vamos! 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 Vamos nessa partida! Vamos, Luiz Anadio Luzardo! Última partida! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima dele! Tem que pegar o Luiz Anadio Luzardo! Vamos! Vamos! Vamos, Luiz Anadio Luzardo! Vamos! Vamos, Luiz Anadio Luzardo! Pá! Meu Deus! Meu Deus do céu! O que é isso, Luiz Anadio Luzardo? O que é isso, Luiz Anadio? Vamos, Luiz Anadio Luzardo! Pá! 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 O Fábio foi tomar uma água, topou, mexeu o copo, fez um fiasco ali perto do Renato, não sei se é porque ele descobriu que ele ia sair, agora é 27 minutos e a princípio o Fábio vai sair, ah, ele sentiu, Filipão, acho que ele sentiu, ele ficou bravo porque ele sentiu. O Fábio tocou um copo no chão, estava muito bravo porque ele acabou sentindo aí a, acho que foi a coxa ali, entrou agora os médicos sobre ele e vai entrar o Gustavo Martins, então na lateral direita no lugar do Fábio. Música Obrigado. Vamos, meu! Vamos, meu! Vamos, meu! Vamos, meu! Vamos, meu! Vamos, meu! Cadê o assistente? Cadê o assistente a dois? Mais uma! Não é uma experiência. Tu valei! Tu valei! Tu valei! Tu valei! Tu valei! Tu valei! Então, nós já vamos no VAR. Mais um gol, nós já vamos no VAR. E pelas imagens... Eu acho que estava impedido, hein? Eu acho que estava impedido. E agora? Eu acho que está impedido! Eu acho que está impedido! É, Murizada! Realmente... Gol impedido! Gol impedido! Estava a mão na frente, mas... Não é, né? Vamos lá! Vai dar bom! Vai dar nós! Vai dar mais! Vai dar mais! Murizada, perdi o gol do Soares! Perdi o gol do Soares! Perdi o gol do Soares! Porque ele perdeu esse primeiro! E, por enquanto, 1x0 VL contra o Vasco! Teve substituição, Murilo? Hã? Teve substituição? Não! Por enquanto, não! Nada! Zero é a substituição, né? Portanto, só o primeiro tempo! Só o gol do Luiz Zita! Só o gol do Luiz Zita! Foi o golaço, mano? Cara, foi um gol bonito! Um belo gol! 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 Um gol... Um gol normal de Soares! Um gol que o Emerson Valença não faria! Ah! Com certeza não faria! Então... Um belo gol! E eu vou atular com o gol de Soares! Foi um gol do около... ...poio comum e chegando pelo By Cutler E foi esse objetivo do Syntico Defensivos... Não! Feliz! Feliz! Porque foram dois meses e meio complicado, difícil. Mas a gente sabe que o trabalho paga! E sobre o Soares", não preciso nem falar! É um exemplo cada dia a todos nós! Foi um prazer imenso… Eu compartilho com o Vanderlei! Poder jogar com ele! Eu acho um sonho de muitos jogadores! Só agradecer! Agradecer… Porque o nossoNER deixar-o aqui foi muito grande! idi. Obrigado! Pode-lo aprender... Eu acho que era o objetivo do clube principal, né, então acho que quando tu conquista objetivos é importante, então agora trocar no último jogo, depois nas férias e vir com força para o 2024 que eu sei que vai ser um ano importante para o Grêmio. Obrigado. É difícil selecionar apenas o momento, né, um cara que sempre foi inteiro, tanto dentro de campo quanto fora, um cara que sempre agregou, um cara que participava das resenhas nas concentrações, agitava até para jogar um truco para as horas passarem mais rápido e é difícil selecionar, como o professor falou na entrevista passada, vai deixar um vácuo grande não só para nós, mas para toda a torcida gremista. O Soares do Grêmio, cara. Foi como eu falei com vocês, eu ia procurar ele o máximo, ia procurar ele o máximo, todas as bolas eu ia tentar tocar a bola para ele, para ele fazer o gol. Eu acho que eu tive uma sortezinha, eu rolei para ele, ele fez o gol, foi muito emocionante para mim, fiquei muito feliz mesmo. Natan, como é que foi o teu sentimento de jogar com o Soares, né, nesse pouco tempo que você conseguiu ganhar mais minutos, mas ele se mostrou um cara que gostava muito de ti dentro de campo. Como é que era a relação de vocês, fora de campo também, no vestiário, é um cara que te aconselhava, conversava contigo? Cara, a relação é muito boa, tenho uma relação muito boa com ele, ele me dá muito conselho jogando, até fora também, em outras partes. Acho que, pô, ele é um cara jogador fundamental, é um gênio, né, e está sendo muito importante, estou tentando aproveitar ele o máximo para poder aprender um pouquinho com ele, tá bom?